Um dia desses vi uma confusão gozada Uma mocinha dessas muito assanhada Usava saia e não cobria quase nada Um paletó sentiu uma vergonha danada E combinou com outras roupas envergonhadas Fazer cair aquela saia na calçada O paletó falava de peito cheio A dona saia já está me dando receio Subiu depressa e não deu bola pro joelho O paletó de vergonha ficou vermelho Pegou a saia pra fazer um bombardeio A saia curta dele que perdeu da lei Primeiro encontro o paletó já reagiu Pegou no cip e o cip não resistiu E deu um tapa na vivela o cinto abriu E os colchetes desta luta desistiu A botãozada chamou no pé e sumiu Foi só risada quando a saia caiu Daquela saia francamente eu tive dó Minha gravata sapateou no meu gogó O meu lencinho no bolso fez caracol Saí correndo depois do forró-bodó Cheguei em casa e avisei o meu xodó Segura a saia, cuidado com o paletó Segura a saia, cuidado com o paletó Segura a saia, cuidado com o paletó Segura a saia, cuidado com o paletó